Fala, aventureiros e aventureiras, aqui quem fala é o Jake, mais um vídeo e dessa vez que eu tô tendo pra vocês mais um vídeo de Five Nights at Freddy's 2 Galera, dessa vez aqui no episódio 2 e na noite 2, né gente? Na última que a gente teve foi bem facinho, pra falar a verdade, não, bem, sempre é fácil na primeira noite, né? A gente recebeu uns ataques, mas foi de boa, mas agora, gente, é a noite 2 Então provavelmente vai ter mais animatronics Eu acho que dessa vez vai ter o Balloon Boy, acho que ele vai acordar E se o Balloon Boy acordar, o Fox também vai acordar, então talvez a gente receba ataque deles E também tem uma pequena chance de a Maego também aparecer, não sei Também tem a chance da Balloon Girl também aparecer, só que ela não ataca, ela só é um easter egg que ela aparece Mas bora continuar, gente, deixa eu conseguir apertar aqui Só que já vou falando, gente, que eu tenho um medo, muito medo da Toy Chica, mano Porque ela é muito perigosa, vocês não tem noção de como ela é perigosa Deixa eu levantar o gravador A Toy Chica, gente, é um desanimatronics mais perigoso do que Pelo menos nessa noite aqui Porque ela... Ela é um... Tipo o Toy Freddy, gente, ele aparece lá na frente Mas, tipo, ele não vai te atacar de lá Mas a Toy Chica, se ela aparece lá na frente e você não piscar Ela vai pular em cima de você e vai te matar Se você piscar muito, ela também vai te atacar Você vai morrer, né? Ele tem o maior medo disso Ai, gente, também fica aí de olho embaixo da minha mesa Que pode aparecer a Balloon Girl, tá? Olha ele do lado ali, ó, também pode aparecer o topo Mas eu acho que vocês não conhecem Deixa eu ligar a luz, mano Tá muito quieto isso daqui, ó Uma da manhã já Mas não saíram Opa! Saíram sim Toy... Toy Bon Tá de boa ainda Toy Bon Vem por esse duto ali, gente Opa! Parece que o Balamboy acordou, gente Provavelmente, gente, vai ter o Fox Amigo também acordou, gente Eu tava certo Vai ser amigo O Balamboy E o Fox Nossa, mano Nossa, eu tava certo, gente Vai ser eles Amigo já saiu Hum Toy Chica saiu também Nem sabia disso Oi, gente, mas não façam isso, tá? De ficar olhando nas outras câmeras Estou fazendo isso Só pra não ter certeza De quais animatrônicos saíram A gente já tá em perigo Tem algum animatrônico perto da gente Isso não é bom É amigo Mas ela é de boa Eu consigo segurar ela Saiu Isso é bom, gente Ela saiu Agora ela vai tentar chegar pelo duto Agora, gente Provavelmente é o Fox Provavelmente Não é 100% que é o Fox, gente Mas é provavelmente Toy Chica Aromatrônico não queria que estivesse lá na frente Saiu Ou vem mais animatrônico Pra eu ficar junto lá Não saiu, gente Toy Chica ainda tá lá Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Foxy, Maigo. Gente, não, Maigo, Foxy não, por favor. Gente, o Foxy é o mais perigoso aqui, depois da Toitica. Eu estou com muito medo, gente. Gente, sim, eu tenho medo, gente. Tem que cagar as deslizões. Ai, saiu, tá. Mais alguém no duto. Tomar sempre cuidado, gente. Ai, caramba. Foxy ou Toifred ou Toitica, mano. Ah, Toitica está aqui. Ferrou, gente. O animatônico menos queria... Vem! Foxy não! Tira o Foxy daqui. Ai, gente. Deu uma travada ali. Onde está o Fred? Opa! Não estou conseguindo carregar a caixinha de música. O animatônico não está deixando, gente. Tá muito lagado. Quem está no duto? Ai, gente. Já está ficando cheio meu celular. Olha o Fred, tá. Olha quando a gente está segura. Fica de boa. Não segura nada, né? Mas... Vocês viram? Bugou ali, mano. Mas, ok. Então, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o like. E que não esqueça de se inscrever no canal para me ajudar. E tchau. E claro. Fui. 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 Obrigado.